Eu adotei alguns pontos, porque vamos me entender pelo menos nos pontos mais poucos. A minha saída do Araguaia foi em 15 de agosto de 1972. Ou seja, a guerrilha tinha começado em abril, já havia a presença. Antes, eu fiquei lá durante quatro anos, eu cheguei em janeiro de 69. A minha saída teve como motivo principal me estabelecer o contato dos dirigentes do partido na guerrilha e o poder central do partido. Tanto que, depois de chegar em São Paulo, ainda voltei mais duas vezes na minha vida do Araguaia, quando, finalmente, em dezembro de 72, eu fui presa. Outro motivo também do que eu vim é que eu estava grávida, me viste com uma gravidez. Então, tanto que eu vim a fazer os contatos, mas voltava para São Paulo, para ter este filho de São Paulo. No dia 28 de dezembro de 72, minha irmã, meu cunhado e o dirigente do partido, Carlos Nicolau Maniel, foram presos pela operação do Icote e o Paderantes. No dia seguinte, eu fui presa com meus dois sobrinhos de 4, 5 anos. Nesse momento, eu me identifiquei com o nome falso que eu usava, que era a Luiz Pereira, e como empregada, como babá, dos meus dois sobrinhos. E, como tal, não fui torturada. Eu fiquei em um alojamento que tinha lá no Pan, que era um alojamento de soldados. E, nesse meio tempo, eles interrogaram a minha irmã e o meu cunhado para saber onde estava a Grimeira. E, quando descobriram a minha identidade verdadeira, aí começou a tortura. Porque, na verdade, teria sido muito fácil. Eu acho que foi uma incoherência deles. porque eu havia sido presa em 1968, no Congresso de Riúna. Então, eles tinham fotos, fichas. Tudo bem que a gente trocava os pesos com os outros, os presos. Mas, tinha fotos. E aí, quando eles me identificaram, que começam as torturas e os interrogatórios sobre a militância política. Porque, até então, eles queriam saber de mim, onde estava a Grimeira e quem era o Carlos Nicolau Danieli. E eu não reconhecia nenhum dos dois pelas fotos. Então, eles me levaram a ver o Carlos Nicolau Danieli. Os namoribundo, na sala de tortura, na sala de tortura, que ficava no andar técnico, a ter escada do meu pote. Quando eu fui vê-lo, ele estava consciente, e saía uma espuma sangrivalenta pelo nariz, pela boca. E, logo em seguida, uma outra presa me disse que havia saído do morro. Eu creio que ele morri esse dia, foi no dia 30, por aí. Eu não havia sido identificada, né? Quando eles me identificaram com a Grimeira, aí eu passei a ser isolada mesmo dos outros presos. Porque, nesse período em que eu ainda era empregada doméstica, eu ficava em cela separada da minha irmã, mas na delegacia. Quando eles me identificaram, eu passei a ficar nesse arranjamento. É... Só, nunca mais fico, ninguém na cela. E... Todos. Porque o primeiro que me espancou foi o Major Carlos Alberto Criantilista, no dia em que eu fui identificada. E, a partir daí, todos os policiais, todos os militares, inclusive o carcereiro, me doutrava. Com o esplancamento, com o morro, com qualquer coisa. Sim, interrugar, interrugando. É... O que que aconteceu, né? Quando eu percebi que tinha sido identificada, um militar chamado Grazielli, qualquer coisa assim, que me identificou depois. A gente chamava ele de Marujo, qualquer coisa, porque ele tinha uma âncora, tatuava no braço. Ele me perguntou o que eu sabia do M.E. Então, eu vi que ele estava perguntando como ele estudantil de viola. E aí, de marujo, minha irmã foi torturada e eles só me espancaram um pouco. Mas, quando apareceu, que o Ustra chegou, ele já veio xingando no portão e entrou onde eu estava. Ele agarrou pelos cabelos e começou a me espancar até a salinha de baixo da tortura, para não dar pé. Porque, depois, eu perdi a consciência e, quando eu... Quem fez isso? O Ustra? O Ustra, o Ustra, o Carlos Alder, né? Naquela época, para mim, ele era só o comandante. Né? Depois que eu fiquei sabendo o nome dele. É... Quando eu cheguei nessa sala de tortura, que eu acordei nessa sala de tortura, eu estava urinada, em uma guarda. E tinha um militar, do meu lado, se fazia o papel do bonzinho, que se chamava Alder Nath, dizendo que se eu falasse tudo, tudo bem. Porque o comandante estava com muita raiva de mim. Esse Alder Nath também torturou depois, né? Ele era o bonzinho naquele dia, ele fazia o... Era o diálogo. Eu não me lembro se foi nesse mesmo dia, porque aí, a partir daí, as coisas ficam confusas, para mim, assim... O Calandra que estava lá nessa comunidade? Olha, eu queria dar, mas eu não consegui identificar. Eu identifico poucos. E o Capitão Maurício? Pois é, eu não sei quem é quem. Eu tenho dificuldade. Minha memória não é boa. E depois dessa época, eu passei a andar em Capitão Maurício. Quanto tempo você permaneceu no Capitão Maurício? Até final de janeiro de 73. E você foi presa em agosto de 72? Não, não. 29 de dezembro de 72. E até 22, 23 de dezembro de janeiro de 73. Um mês. Mas depois que eles descobriram quem não era, ele passei a andar em Capitão Maurício. Então, bem, nessa altura, eu já estava, eu estava no sétimo mês de devidez. Que idade você tinha? Qual era a sua idade? 26 anos. Você estava em que mês de adolescência? Sete. Sexto, sete. Quando eles sabiam que você estava grávida? Visivelmente, clariduta. E eles me davam. Logo que eles me identificaram com a primeira, eu passei dia, noite, dia e parte da noite, direto em teoretório. E é óbvio que me dava cansaço, eu dormia, cochilava. E era rodada com shorts elétricos, com esportamento. Nunca me pendurava no pau de arara. Porque acho que a barriga não perdi. Depois desses intercortes consecutivos, disseram que eu ia morrer num acidente na Serra das Araras. Um acidente com um carro de meu pai, que tinha sido apreendido. E que ele pegaria fogo. Então, todas as noites, eu era levada nesse carro e desligava os motores. E de manhã, eu dizia que tinha tido entrevista, não puderam provocar acidente. Então, se eu fosse para a Serra, guardasse que seria na noite seguinte. E assim era, né? Às vezes, eram as corretas russas. Só que eu acho que eles me menosprezavam muito, fazer uma olhada russa com arma automática. Não só me assustava que o primeiro dia depois, me assustava muito mais. Mas essa questão do carro, você saía do carro? Não. Eu ficava dentro do quarto da UBAN, dentro desse carro, passava a noite aguardando o carro sair, porque eu sofreu o acidente. Nesse alojamento, porque acho que isso era um alojamento para as soldados, não tinha banheiro individual. Então, três vezes ao dia, eu era levada para o banheiro. E, óbvio, que grato, eu tinha necessidade de mais vezes ao banheiro, então eu fazia no próprio alojamento, até que eu conseguia duas latas de conselho. Uma que era o meu depósito de água e outra que era o meu bilhão. Então, nessas três vezes que eu podia sair, eu renovava, eu sobe e limpava. Esse alojamento era fechado, foram cafés, construímos, e eu pude ver o pátio da UBAN. Eu vi o pátio da UBAN. Depois, em janeiro, em 73, eu fui levada para a base aérea de Cumbica. Isso eu fiquei sabendo porque, na estrada, eles punham o capuz, mas na estrada, de lado, o capuz, eu vi escrito uma placa. Na primeira vez, disseram que não tinha condições de gol, na segunda, eu fui levada para a Brasília. Nesse gol para a Brasília, vinham dois outros trechos. José Duarte, que era do Partido Turístico, do Brasil, e Paulo Wagner, da Silva Macedo, que era do PCD. E a viola da FAB ou a viola da UBAN? A viola da FAB, aqueles que têm o bando lateral, parece que é de paraquedista, e iam os três presos e quase todos os torturadores. A sensação que eu tinha é que ficaram todos os torturadores dentro do avião, né? Claro que não estava, tínhamos que ficar trabalhando na UBAN. E, inclusive, o Major Lusta também estava no avião. Inclusive, teve um acidente, um incidente, porque eu quis ir ao banheiro. E o Major Lusta, ele disse que eu deveria usar o banheiro com a porta aberta, com a banheira do avião no ar. E eu disse, se eu não vou para mim? É, então, eu me urinei no próprio banco do avião. Isso não foi, vamos usar o banheiro com a porta aberta, com as unidades me olhando. E, em Brasília, quem comandava pelotão de investigações criminais da polícia do exército era o coronel Pita. Isso é o que é Pita. Pessoalmente, ele me torturou, mas eu queria ter conhecimento das torturas que ocorriam lá, porque ele era o importante daquilo, né? Que, eu poderia repetir, o local que você trouxe? Pelotão de investigações criminais da polícia do exército, que tinha um apelido, eu acho que ainda tem, de porta abaixo. Enquanto eu estive lá, antes de ter o meu filho, eu, bem, as condições eram péssimas, etc., mas eu sempre ficava me indicando alguma coisa. Então, eu pedi para tomar banho de sol. Aí, me puseram para tomar banho de sol, por volta, assim, no meio-dia, com um quadro de crescimento muito quente, descalço, meus pés, fez bolha os pés. E, bem, aí, no segundo banho de sol, eu já levei, assim, umas toalhas para ficar em cima da toalha, para ficar bem, etc., né? Mas, esse era o banho de sol, os dois banhos de sol que eu tomei. E fui, uma vez, levada para o que eu acho que o Ministério do Exército, para ser interrogado. Eu tive que ir ao Ministério do Exército, porque eu fui encaixada, e aí, eu vi que o Gacuz, ele tinha cheio de gasolina, eu acho que ele era encharcado, mas gasolina ficou colocado na gente. E, eu comecei a sentir mal dentro do Gacuz. E, como eu achava que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, tudo bem, né? E eu pensei, não vou ficar mais com esse Gacuz, e arranquei o Gacuz. E, eu estava em frente ao Ministério da Justiça, que é um policial que me abaixou no banco, né? E, logo em seguida, eu entrei num daqueles ministérios, por isso que eu acho que é o Ministério do Exército, na época. Porque, todas as pessoas, eu só via as pernas, né? Com o Gacuz, as pessoas tinham as patas e as bolas, né? Bem, no dia 11 de devereiro, eu estava aqui, comprei a bolsa. Eu comecei a entrar em trabalho de barco, pedi ajuda dos carcereiros, etc. E, essa ajuda, eu só dei por volta das 5 horas da manhã, e me levaram para o Hospital de Base de Brasília. No Hospital de Base de Brasília, quem me atendeu é um médico que se diz professor de audiência da Universidade Nacional de Brasília, que, por exemplo, ele dizia que não era militar, mas que ele não ia ficar comigo, porque o preso dava muito trabalho. Então, que o Exército me levasse de volta e me deixasse na enfermaria. Eu voltei, e os unitários não me fizeram na enfermaria, eu voltei na cela. Agora, é importante dizer que essa cela, ela não tem ventilação para fora. A ventilação é só com corredor interna, elas são todas fechadas, e com muita barata. Então, eu dormia todas as noites com baratas no fundo. E, quando morreu a bolsa de ódio, quem fez o número de baratas, aumentou bastante. Aí, eu fiquei aberta à tarde, e os presos resolveram, porque os meus vizinhos disseram militares, os presos comuns, os traficantes, não eram presos políticos, e eles resolveram que eu não iria ficar com aquela coisa ali, que eles tinham para ver, e gritaram bastante, me ajudaram bastante. Ou seja, esses bandidos, de dentro das clínicas, eram mais humanos que os bandidos que estavam lá de fora. Bem, aí eu fui para o hospital, na 2ª missão, para o hospital do exército, e fui internada. Quem me atendeu era um psiquiatra, chamado doutor Tudy, não me maltratou, não me... Mas, como ele era psiquiatra, ele disse que ia chamar um estético. Então, eu, o estético, era um médico, o hospital do exército, disse que ele estava no trabalho do barco, mas que ele não ia fazer o barco, porque ele não estava no plantão. E, na noite seguinte, ele estaria no plantão, fazendo o barco. Eu reclamei, e a criança me ia aguentar, que é morrer, e isso não tem importância, é um comunista a menos. E eu fiquei lá, na porta do quadro, aqui, em Maria, com a polícia do exército, tinha uma metralhadora na porta, e todo o tempo que eu permaneci ali, inclusive, na sala de faca, tinha uma metralhadora apontada para mim. Bem, na madrugada do dia 13, meu filho nasceu, esse obstetra veio fazer o quarto, houve ruptura de perínio, e ele fez a sutura com um fio que não é indicado, porque o fio para a sutura do perínio é um fio reabsorvível, com, alguns dias, o corpo reabsorve, e ele usou um fio, aí é uma questão bem técnica, mas que eu domina, eu já entendi. Ele usou um fio chamado pétil cromado, provavelmente número 2, pela grossura, que, então, esses pontos não caíram, esses pontos secaram, pareciam aranhas dentro da minha vagina. E, por muito tempo, isso ficou, e eu consegui a ajuda de uma pessoa muito simples, que fazia a vagina no hospital, e que, escondido, me trouxe um espelho e uma gilete. que eu tirei esses pontos, nem todos, eu consegui. Bem, como essa sutura foi feita sem anestesia, sem nada, eu entrei num processo de choque, ou dor. Então, esse psiquiatra, quando o mundo me fizesse uma dedicação, que é a domantina, que é a morfila sintética, e eu não queria tomar isso, porque eu sabia que ia ficar chumbada, e briguei muito, inclusive saí da vez uma psiquiatra, e o cara com a metralha dola em cima de mim, para me segurar, porque eu fiz uma cena bem danquesta, e me pegaram e fizeram a domantina e me chumbavam. Bem, o meu filho ficou comigo no hospital, por cerca de 50 dias, até o dia 1º de abril, e todo esse período, mesmo na UAM, os militares diziam que se fossem homens, brancos e saudáveis, e eles iam ficar com ele, iam dar a lutar. Meu filho nasceu um homem, brancos e saudáveis. E, então, ali também, em Brasília, ali no Cois, eles também diziam isso. Inclusive, o tenente Moraes, que era o responsável pela P.E., ele havia acabado com a minha segunda filha. A primeira nasceu quando nasceu o filho, dando uma outra presa política, de P.E. Silva, que é o Paulo Contélios Filho, e a segunda filha dele nasceu quando nasceu o meu. E ele reclamou, como se comunista, que no caso de extinção entre a mulher, só tem filho homem, e eu só tenho filho mulher, e eu queria ter um filho homem para seguir a cadeira militar. Eu disse, mas tudo bem, eu vou trocar minha filha com o seu filho. E eu achando aquilo chocante, sabe, era uma coisa que eu disse, é um negócio muito grotesco. Bem, com o tempo também, meu filho ficou comigo, assim, nesses 50 dias, ele, uma hora ia para a mamãe, a mamãe não ia, ele se usava, meu filho como, para me torturar. E, e às vezes, meu filho ficava dois, três dias sem mim, da mamãe, ele tinha ido para o juizado de nós, porque eu não colaborava, e depois ele voltava, voltava vomitando, voltava, enfim, quando meu filho, com o mestre, meu filho estava, para o exame, dois mil e setecentas, e tinha crescido, era bem desnudido, e chorava, chorava de fome no começo, né, chorava, ele ficava sem, amamentar. Então, esse pediatra, e o, entre o pediatra e o obstetra, eu não sei, eu lembro de um nome, que era do outro trinque, eu não sei se era obstetra ou pediatra. Esse pediatra, parece ser, ele é um tranquilizante, do meu filho, chamado alumina letra, e eu percebi que o meu filho, chegava sonolento, e, muito molinho, aí eu descobri, que eram essas alumina letra, tinha que criar, o pediatra, eu não sou paciente, meu filho não é paciente, você, não é paciente, nós estamos aqui na condição de preso, não sou paciente, não aceito, nem médico que eu sigo. Bem, depois, meu filho foi levado para casa do dia, é, eu voltei para, eu voltei para, o BIC, para a CERVA, e, aí, pensaram, propriamente, de desinterromatólogos, que eram sistemáticos, no Brasil, porque, para tudo, o que houve, foi aquele negócio lá, estranho, lá do Ministério do Exército, que me levaram para essa sala, me deixaram o dia inteiro, sem beber, sem comer, e sem interlocar também. depois, no final, um oficial, sempre sem identificação, né, me lhe de discursos, que eles estavam preocupados, que eu devia ter um lugar, para voltar-se por fim. Eu disse, não, eu estou com sede, ele disse, ah, nós não queremos, É claro, é com sede, e com o GACUS, né, mas, aí, quando eu volto, eu clico e volto, aí faço o B, que tem um GACUS, meio LARES, é, e, sem entregar as perguntas, onde fica o Rio, então, quem é, quem você conhece, aquelas perguntas, né, que eu, que eu não respondia, e, tinha uma chamada, sessão de cinema, o que que era, sessão de cinema, eles passavam os slides, que era aquela, meio disco de slide, com os corpos dos berineiros, e as cabeças cortadas, era, aparecia a foto, de um militar, da cintura para baixo, segurando pelos cabelos, uma cabeça cortada, com o sangue, para o lado do mesmo, então, as cenas das cabeças cortadas, vieram mostrar, todos os dias, e esse rolo ficava, eu acho que eram as mesmas, e ficavam mostrando, 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 ficava, um projetando os slides, e o outro, na minha frente, jogando as minhas reações, e os que morreram, eu não me conheci ninguém, porque os que morreram, na primeira campanha, não eram um grande destacamento, eram um destacamento, sei, então, não conhecia, o único que eu identifiquei, que não era um grande destacamento, mas que eu conhecia, foi o João Carlos Casman, era a cabeça cortada, o corpo inteiro, e tinha uma fratura, uma fratura completa, na coxa direita, esse foi o único que eu identifiquei, pelos slides, mas para eles, não, não ia nem indicar, não, não ia nem para identificar, outra coisa também, tinha um álbum, de fotografias, onde eles tinham, assim, a comissão militar, os slides de destacamento, quem era comandante, quem era chefe de grupo, quem era os leiteiros, e esse álbum, tinha uma carta escrita, álbum de interesse, do Major Lópolis, eu não vi esse, mas tem um óptomo aí, nessa história, e o álbum era de interesse dele, esse álbum, em dezembro de 73, eu fui liberada, 20 de abril de 73, em dezembro de 73, eu estava em Belo Horizonte, e um dos militares, que me levou para Belo Horizonte, em abril, foi lá, disse que queria viver, foi a carta da minha tia, onde eu estava, queria viver, e trouxe novamente, esse álbum, e esse álbum, estava mais completo, tinha mais fotos, em dezembro de 73, já tinham matado, e não naquela época, nem identificado, quando eu fui liberada, eu não fui presa, eu não fui apresentada como presa à justiça, eu fui sequestrada, e se encontrou, e quando eu fui liberada, o general Bandeira, fez uma série de ameaças, de que eu iria morrer, pode ser suicídio, pode ser atropelamento, pode ser assalto, pode ser um assalto, enfim, pode ser um acidente, pode ser um acidente, ele fez várias, algumas artigos de morte para mim, e para a minha tia, ele disse, que não deixasse eu sair de casa, porque os comunistas queriam me matar, então quando eu consegui informações sobre a minha irmã, eu acabei de ter informações sobre a minha irmã, através do Danilo, que estava presa, foi solto, e passou por Minas, e me avisou, a minha irmã estava, E quando eu consegui, ter contato com a minha mulher, que era o Virgílio Enei, que foi o meu irmã, e a Horta, mas foi com o Virgílio, eu escrevi uma carta, para o Dom Paulo, denunciando o general Bandeira, disse que eu iria, podia morrer, eu não tenho intenções de suicidar, se isso acontecer, é obra deles. Segundo o estudante, esse militar que me levou o alvo, e que me levou para a minha profissão, é o tal de Joaquim Arthur, novos de Souza, eu não sei o nome dessa gente, fiz a carta, 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 bem, é mais ou menos isso, estou à disposição das perguntas, mas é o seguinte, a percepção que começou antes, que, aliás, eu já fui para o Araguaia, já tinha sido preta, já tinha respondido o IBM, que era de 74, pois, continuou. Então, eu até, se os senhores fizerem pobre, prossimo, o meu hábito data, de 91, que não fala da minha prisão, não fala da minha estado, da igreja do Araguaia. o meu conseguido, um único documento, que fala que eu estive presa no doibote, no Paulo de Araguaia, eu escrevi novamente, para a subsecretaria de inteligência, e pedi uma retificação do meu hábito data. e o agente lá, Davi, disse que ficou me lamentado, e que tinha esquecido de citar a minha prisão de 72. Então, tem duas minhas. E depois, eu consegui, esse negócio aqui, é do, do InfoSec, de 2001, que fala, inclusive, diz o seguinte, aqui, é um lugar que fala, última informação, que foi, ameaçada nesse documento, a última alteração, na Unidade Federal da Bahia, em 22 de novembro de 1997, e quase 20 anos depois da fichinha, ainda estava anotando, na minha ficha, na minha ficha, é isso. O seu filho foi registrado onde? Ele foi registrado em Brasília, pela minha prima, que estava com a minha tia, e com uma recomendação do médico do hospital, de que eu estava doente, porque eu diria que eu compareci. E as testemunhas? Minha tia, minha prima, e depois, e mais tarde, foi feito uma ação de reconhecimento da eternidade, e foi acrescido no pateiro. Porque ele era desaparecido, e é confuso isso, porque a ação de paternidade é contra o pai, e é porque tem que fazer uma ação contra a vítima. Foi complexo. Você, René, falou sobre as condições sanitárias precaríssimas que havia, mas eu queria ouvir um pouco sobre as condições de alimentação que você teve, tanto no albanco, como depois em Brasília, porque quando você foi presa, você restava, você restava, na cidade de Brasília, como é que era a sua alimentação? Você recebeu a alimentação adequada? Olha, em São Paulo, a comida não era boa, mas era comida. porque no pique, no pique era o seguinte, era arroz, feijão e legumes com casca, mal cozidos, e uma vértebra de boi, toda vez que o barco, né, passava aquilo pela gradinha, pela baixa, a minha, a minha, a BRB vai cair no chão, e eu disse, pega meu cinto, eu quero comer meu cinto, e vinha lá, com cabelo, com perna, mas, então, era isso, eu não me devo ter comido outra coisa, não, não, em Brasília, que não tenha sido, é um caldo, assim, arroz, feijão e legumes com casca, abóbora, chuchu, agora, no hospital, era com nível normal, era assim, achava banheta. Em algum momento, a circunstância que você está agrada, foi levada em consideração, no sentido de que você tivesse algum atendimento compatível com esse quadro? Eu acho que o quadro de mim, colocaram com o pau de arada, né, porque era fisicamente possível, e quando eu fui para a Brasília, tem um médico do exército, tardado, mas sem a etiqueta, e examinar para eu ver se o PT estava dentro. Foi a única regalinha, vamos dizer assim, com o seu grupo. Eu não sei se é regalinha, eu acho que ele queria levar a barra para a turma de São Paulo, para entregando o filho, depois, aliás, quando meu filho nasceu, foi feita a ficha dele, né, no hospital, e como era difícil fazer os dedinhos, então era a mão inteira, o pé, e a foto. Então, ele já nasceu fichado, devidamente fichado. Eu gostaria de saber, você falou aí dessa, dessa, é bola, né, que os, as pessoas capturadas, pelo objeto, né, nessas, fotos que você via, as pessoas regaladas, né, elas apareciam, já está, porque, ter sido regaladas, apoio a morte, elas apareciam desfiguradas, já, seria um, mais um gesto de filho, ele, ou, ele não sei, porque, é, morreram, nessa condição, segundo a sua, lembrança, ah, não, para mim, eram cortes, feitos, eu quero acreditar, que pessoas, recém mortas, né, eu espero que não tenham sido, vivas, tenham sido, devolados fechados, os olhos fechados, não é? Ah, era muito sangue, muito sangue, sabe, era um, é um negócio, muito grande que isso. Certo, e eu queria saber, que ações você golpeou, contra o Estado, contra especificamente, é, esses torturadores, quais, quais são as ações, que você tem hoje, contra, essa, essas pessoas, que você, é, recorda que foi torturada. Olha, as ações são, o, o chamado processo do Paraguai, uma justiça interna, que já foi, transitado e julgada em 2007, mas até hoje, não foi executada, a ação na Corte Interna, Interno dos Direitos Humanos, é, que foi julgada em, novembro de 2010, e até hoje, também, que foi cumprida, é, a ação cível, contra Carlos Alberto, Vivianos de Nússio, e o povo, uma ação declaratória, de que ele era, o procurador, e, a gente tem, em uma pequena instância, mas ele recorreu, né, está parado. E, na justiça, que é uma forma, de não, de não fazer justiça, é não julgar também, né, não filha, o caso do processo do Araguaia, nós estamos na Sorte Interamericana, porque, a justiça brasileira não julgava, o processo era de 82, julgada em 2007, todos os recursos. teve a essa ação, a gente pediu ao Ministério Público, para investigar, os crimes, é, do Luísio Maciel, do, Sebastião Puglion, do, olha, o que eu me lembro, assim, de não, porque eu vou te falando errado, os que a gente conseguiu saber, era a morte de alguém, estar ligada, a essa pessoa, porque, são tão poucas as informações, que a gente tem, por exemplo, uma das coisas, que, que eu sempre coloco aqui, é a questão, da provável filha, Antônio Adoro de Castro, quer dizer, a família já batalhou, já fez o DNA, já conseguiu provar, que, a grande possibilidade, dele ser o pai, que o Estado, não faz a identificação, do DNA, das entero menos, das meninas, que morreram depois, que essa menina, nasceu, você pensar, são as mães, quer dizer, eu acho que, a forma como o Estado, tem tratado essa questão, é, 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 é muito cruel, cruel, o amigo, o amigo, se a gente, vai responder, que eu não me desrescrevi, diretamente a você, o seu filho, teve sequela, a gente, que vai, dessa, essa, como a explodida, o amigo, aí, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, não me desrescrevi, ó, eu teve físicas, teve coisas no frio, o meu filho parecia, naquela época, era de afro, né, o país estava bom, ele parecia, eu daqueles meninos de afro, é, psíquica, é claro, todos nós tivemos, teve uma mãe neurótica, né, porque, não vai fazer outra coisa, né, depois de tudo isso, você tem medo, você, e, é claro, que o meu filho, detesta, tudo que é governamental, mesmo a escola, é tudo, você, falou que é governo, mas ele detesta, você, vai ser, alguém me saudara, também, não sei, mas a gente vive, sob, esse estado, é, então, me agradecer, eu pergunto a você, o seu depoimento, é, 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 com sinceridade, emoção, toda a sua história, agradecer o dito a você, eu que agradeço a oportunidade, para denunciar, e,